Saudações a todos! O curso Introdução ao Texto Acadêmico vem suprir uma demanda universitária, compreender o texto acadêmico. Como ler o texto? Quais são as suas principais características? Que dificuldades de leitura se apresentam ao ingressante de um curso superior? Que textos possibilitam ao aluno conhecimentos básicos para o acesso a eventos de sua área de conhecimento, bem como a formação do pensamento científico? Meu nome é Silvana Silva, sou professora do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuo há mais de 10 anos no ensino de produção textual acadêmica em nível universitário. Nesse momento atuo em disciplinas das graduações de Administração de Empresas e Ciências Contábeis e já trabalhei em diversas licenciaturas e no curso de Direito em outras universidades. O objetivo do nosso curso é apresentar a compreensão da estrutura e do funcionamento do texto acadêmico para ingressantes de um curso superior. Nosso curso será dividido em cinco módulos. No primeiro, intitulado Texto Acadêmico – Estruturação, Apropriação e Circulação, apresentaremos a estrutura do artigo científico, bem como a produção do conhecimento científico e seus locais de circulação. No segundo módulo, intitulado Lendo nas entrelinhas Intertextualidade – Formas de Citação na Revisão Teórica – serão apresentadas a composição do texto acadêmico, bem como formas de relação entre os artigos científicos. No terceiro módulo, intitulado Formando o Arquivo de Leituras – A Constituição da Revisão Teórica, será apresentada a questão da formação da leitura do pesquisador, o que é necessário ler, como ler para pesquisa. No quarto módulo, intitulado Articulando a Revisão Teórica com Análise de Dados, apresentaremos a relação entre os resultados objetivos e avaliativos do texto acadêmico. Como avaliar os dados? De que forma? No quinto módulo, Compreendendo o Resumo Acadêmico e a Resenha Acadêmica, temos um objetivo de ordem prática, a estrutura do Resumo Acadêmico para fins de envio a eventos, bem como a Resenha Acadêmica para fins de formação do pensamento crítico do aluno. Ao final de cada vídeo, serão apresentados exercícios de compreensão, bem como links para leituras de aprofundamento dos conceitos abordados. Espero que todos aproveitem o curso. Procuramos fugir de uma apresentação meramente técnica, apenas com normas da BNT, por exemplo, tal como apresentada em manuais de metodologia científica. Tecemos reflexões de ordem filosófica e de formação do pensamento científico. Bons estudos a todos!